Hoje, como é que está a nossa dívida? Como é que está a nossa alavancagem? A gente, o retorno para o acionista no ano de 23 foi de 25% da ação da Isacetep. Então, o pessoal fala muito de uma questão e fala até de uma forma, do ponto de vista de risco aqui, de se investir, que o pessoal fala da questão toda do tag along. A Eletrobras tem uma porção importante de ações preferenciais da companhia. Ela, o ano passado, anunciou que imaginava vender essas ações em algum momento. O pessoal perguntou, o que acontece quando acaba o prazo de concessão? Sei lá, chegou 2030, sei lá, vamos por aqui. E acabou. O que acontece com tudo e o que acontece para a empresa? Ao longo de 2023, vocês foram bem vocais quanto à não participação de novos leilões. Para 2024, vocês encerraram esse primeiro trimestre com uma alavancagem, acho que de 2,3% de dívida líquida e EBITDA. Para o negócio de transmissão, essa alavancagem, e de acordo com as nossas estimativas, deve fechar até o fim do ano um pouco abaixo de três vezes. Ou seja, vocês se alavancam, mas ainda fica dentro de uma margem razoável para o negócio de transmissão. Dito isso, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, três vezes dívida líquida e EBITDA ainda é uma alavancagem razoável para o negócio de transmissão. É um tipo de negócio que você opera até com uma alavancagem de 4, 4,5. E a Taesa faz isso, por exemplo. Então, para 2024, existe a possibilidade de vocês participarem de novos leilões? Ou... Vamos começar pelos novos leilões. Existe a possibilidade de vocês participarem de novos leilões? Ou vocês preferem ser mais conservadores e não participarem de novos leilões? Vitor, primeiro eu queria voltar em 2023. O que aconteceu em 2023? E se eu tivesse que usar uma palavra importante, uma expressão importante para a maneira com que a gente faz a gestão da nossa empresa, é disciplina financeira. E disciplina de execução dos projetos. Em 2023, a gente teve um mega leilão em junho. Verdade. Nosso objetivo no leilão de junho era ganhar um lote grande e um lote pequeno que era anexo a uma subestação nossa. A gente saiu do leilão vencedor de um lote grande, que foi o lote número 7, e um lote pequeno anexo a nossa subestação de água vermelha na fronteira de São Paulo com Minas. Logo depois, teve um outro ator que foi desqualificado e a gente recebeu um lote adicional que não estava no nosso plano naquele momento. Antes da gente assumir aquele lote, a gente fez muita conta, muita análise, rediscutiu os contratos com os fornecedores para ter certeza que a gente conseguiria entregar aquele segundo lote, que era um mega lote, a gente está falando de 3 BID, de CAPEX adicional, com disciplina e com rentabilidade. A gente percebeu que fazia sentido sim. Era como se a gente tivesse ganho um lote antecipado de um leilão futuro. Então ali a gente acabou com algo além do que a gente planejava, mas que entrou no nosso planejamento de uma forma adequada. A partir daquilo, a gente disse não, não tenho mais apetite para tentar nada no leilão de dezembro, nem no leilão de março que aconteceu agora. A gente sequer apareceu na B3 em nenhum desses dois eventos. A gente vai continuar olhando a alavancagem e sempre pensando em crescimento, uma alavancagem responsável que me permita continuar captando dinheiro barato no mercado. Hoje, a Isacetep é uma empresa que capta dívida da forma mais competitiva ou uma das mais competitivas. e o pagamento de proventos, se eu tiver esses três elementos equilibrados, eu posso pensar em crescimento. Se não, não. Então, podemos olhar o leilão que vai ter em setembro? A gente vai analisar se a gente vai participar. Ainda não sabemos. Sempre buscando esse equilíbrio desses três elementos que eu falava. Então estão abertos a possibilidades, ao contrário do início do ano passado. A gente está... No início do ano passado, a gente falou que ia analisar, mas sabendo que dificilmente a conta ia fazer sentido porque a gente tinha um mega leilão. Leilão de setembro tem alguns lotes pequenos e médios e um lote grande. A gente vai analisar, vai ver se faz sentido, quando que o fluxo de caixa desses projetos se materializaria, se é possível absorver esse crescimento respeitando alavancagem e pagamento de dividendos. E aí, na hora que a gente tiver toda essa equação montada, a gente vai tomar a decisão. Mas, seja certo que a gente nunca vai buscar um crescimento que desrespeite uma alavancagem máxima responsável que me permite ser uma empresa que é capaz de captar dívidas de forma muito competitiva, nem deixar de realizar a minha prática de dividendos que hoje é de divisão de 75% do lucro líquido regulatório. Deixa eu fazer uma pergunta irmã dessa que eu fiz. A gente está falando aqui muito de leilão, de Greenfield. Entretanto, vocês já fizeram em outros momentos aquisições de brownfield, ou seja, de ativos que já estão operando, ativos já existentes. E esse tipo de ativo tem uma característica que é o fato de ele já estar operando. Você já compra ele e ele já está ali te oferecendo um fluxo de caixa. Já tem algum tempo que a gente não tem novidades em relação a isso, mas alguns nomes se colocaram verbalmente como vendedor de ativos. Por exemplo, a Sterlite, a Indiana. Isso já tem um tempo, acho que não avançou tanto, não sei há quantas anos. Vender os ativos que eles adquiriram lá atrás e a própria Equatorial mencionou que estaria vendendo seus ativos. Eu não soube de nenhuma novidade em relação a esses nomes, mas eu estou fazendo essa provocação toda para perguntar se aquisições de ativos já operacionais faz sentido para vocês, vocês estão analisando. Dentro dessa questão podem ser ativos maiores, ativos menores, porque vocês compraram um ativo bem grande aqui em São Paulo há uns dois anos atrás. E como é que vocês veem essa possibilidade? É uma possibilidade. A gente tem três alavancas de crescimento. Projetos de novas licitações, onde eu vou realizar a construção, normalmente eu tenho uma margem maior, mas um risco também atrelado a isso. E como você bem mencionou, eu começo a fazer o CAPEX sem ter receita, eu demoro três anos ou quatro para ter receita. Uma segunda alternativa é sem dúvida comprar ativos prontos, como você menciona, com a vantagem de eu ter uma receita imediata, porém, por outro lado, normalmente a rentabilidade é um pouco menor, mas o risco é zero. O risco é zero, eventualmente eu tenho sinergias. E tem uma terceira via que nos agrada muito que são os reforços e melhorias. Os reforços e melhorias, eles têm a vantagem de atualizar o ativo que eu já tenho, especialmente no estado de São Paulo, pode acontecer em outros estados, mas em estado de São Paulo, e tem uma rentabilidade interessante, que se manifesta parte ao longo da energização, parte no quinto ano quando a gente tem a revisão tarifária periódica. A gente vai falar de reforços e melhorias mais adiante, eu estou deixando aqui guardadinho, porque é um ponto muito importante para o case da CETEP. Se eu puder complementar, na curva de CAPEX, acho que é importante destacar, até alinhado com esse raciocínio que o Rui trouxe da nossa responsabilidade, a nossa curva de CAPEX, ela começa a crescer e se intensificar lá no ano de 26, 27, e mesmo ali naquele momento a gente ainda vai estar, hoje a gente está numa alavancagem, como a gente comentou, bem confortável, 2,3 vezes dívida líquida e EBITDA, e mesmo lá a gente vai ficar algo entre 3,5 e 4. Então, ainda tem, acho que por uma empresa de capital intensivo com crescimento forte, previsibilidade de caixa, zero risco de demanda, não é nada que preocupe a companhia. Eu posso, eu quero pegar um gancho nessa parte, você quer falar? Não, vai lá. Não, eu queria pegar um gancho nessa parte porque é uma dúvida que eu tenho visto bastante, especialmente de comentário de pessoa física mesmo, que é relacionada. Então, portanto, esse aumento da alavancagem que você comentou, que justamente acontece nesses momentos de maior nível de investimento, e aí relacionar isso com, primeiro, risco nas dívidas existentes hoje da companhia, se existe alguma dessas linhas de endividamento onde a alavancagem não pode passar de determinado nível, e aí eu gostaria que você comentasse isso um pouco, até para esclarecer o pessoal. E a segunda pergunta é, mesmo nesse cenário, em 26, 27, onde a gente vai ver essa alavancagem aumentando, você ainda consegue manter a política que hoje está descrita de pagamento de dividendos, e como que, se puder falar, obviamente, como que vocês vão estruturar esse pagamento de dividendos. Vai ser só uma vez ao ano, como foi feito ano passado, ali para dezembro, se a companhia gostaria de pagar mais vezes de forma quebrada, assim, ao longo do ano, acho que isso acaba ajudando o pessoal. Tá bom. Vou, então, começar pela primeira parte da pergunta. Deve ter feito uma por uma. Não, mas eu vou começar pela primeira parte da pergunta, se eu esquecer algo, você me lembra, Bruno. Então, na primeira parte do que a gente está falando, hoje, como é que está a nossa dívida, como é que está a nossa alavancagem? A gente tem hoje, atualmente, Covenant só nas dívidas do BNDES, que atualmente é uns 600 milhões do total da dívida da companhia. Para a gente ter uma ideia, a companhia da dívida hoje total bruta é de 10 bi. Então, é uma parcela bem pequena do que a gente tem. E vale lembrar que esse é um tipo de dívida que pode ser pré-pagada, caso seja necessário, ou eventualmente até conseguir um waiver, que em momentos específicos da companhia, a gente teve essa discussão com o BNDES e foi bem aceita. Fora isso, a gente não tem mais nenhum Covenant na companhia. O último Covenant que a gente tinha numa emissão de debênture foi uma emissão que venceu agora em fevereiro desse ano. Então, a gente não tem mais nenhum Covenant. O Covenant do BNDES é três vezes dívida líquida e bidá. Então, acho que é só para a gente... Mas ele representa estatisticamente muito pouco do endividamento total. 600 milhões dentro de 10 bi. Então, é algo que não nos preocupa. E a gente vê o fato de a gente não ter mais Covenant como um crédito e uma confiança do mercado financeiro na companhia. Ou seja, são poucas as companhias que podem ter esse orgulho de não ter um Covenant, uma vez que o papel dela tem tamanha credibilidade, que não há uma preocupação com a gestão financeira da companhia. Indo então para a segunda parte da pergunta. mesmo lá no ano de 26 e 27, quando a gente vê uma alavancagem um pouco maior do que a gente tem hoje, não é um motivo para deixar de manter a nossa atual prática de dividendos. Quando eu falo nessa alavancagem, já tem no plano de negócio da companhia, no plano financeiro da companhia, há o CAPEX que a gente tem que investir e a manutenção dos 75% do lucro líquido regulatório. Então essa é uma parte. E aí acho que a última parte da sua pergunta é sobre a periodicidade dos pagamentos. Nos últimos anos a gente tem feito ao final do exercício, a gente não tem na nossa prática de dividendos hoje uma previsibilidade de qual é o momento de fazer o pagamento. A companhia vem estudando a possibilidade de eventualmente fazer mais anúncios, mas a gente ainda não tem uma definição sobre o tema. Mas a política é clara, então em algum momento vai pagar, que seja no final do ano. Dá para entender isso. Vitão, posso fazer duas perguntas que eu acabei recebendo previamente aqui do pessoal que eu acho que é talvez, entre aspas, não tão técnica a pergunta, mas acho que é legal de expor um pouco isso. A primeira delas é, eu recebi isso na minha comunidade pessoal aqui e eu falei o que eu ia fazer. O pessoal perguntou, o que que acontece quando acaba o prazo de concessão? Sei lá, chegou 2030, sei lá, vamos por aqui. E acabou. O que que acontece com tudo e o que que acontece para a empresa? Essa é uma dúvida comum que eu tenho recebido bastante, nada melhor que perguntar aqui. Você quer comentar, Carissa? Não, então acho que a gente vai falar, a gente tem inclusive concessões que vão terminar agora, né? O nosso prazo médio de concessões é um prazo muito longo, mas a gente tem uma concessão pequena que representa 1% da rápida companhia que vai vencer que vai vencer no ano de 2035. Perdão, dois mil e... O ano que vem, 2025. É, 2025. Então, e para essa, então a gente já vai ser uma primeira amostra de verdade do que vai acontecer. Vamos lembrar que lá atrás com a Isacetep a renovação foi antecipada, né? Então a gente em 2012 teve uma renovação antecipada de algo que venceria em 2015. Mas ali acho que foi um caso muito específico onde tinham naquele mesmo momento muitas concessões vencendo, né? Então o governo ali entendeu que fazer uma renovação das concessões era a melhor estratégia, mas não é uma obrigação. Então agora o que vai acontecer é quando elas são renovadas as concessões você tem direito a uma indenização aquilo que não estiver totalmente depreciado, então os investimentos que não estiverem totalmente depreciados que na maioria das vezes não são investimentos do caso base, são geralmente quando você tem reforços, né? que acontece de ter um saldo um pouco maior aí você tem direito a receber a indenização desse a um valor novo de reposição depreciado até aquela data e a concessão vai ser encaminhada para uma nova para um leilão. Um pouco do que aconteceu agora, a gente teve uma concessão agora que já aconteceu isso, né? No passado, foi uma concessão que era de Garabi, uma conversora entre Brasil e Argentina que tinha chegado ao final da sua concessão e ela voltou ao leilão. E não necessariamente a Isa estaria interessada em pegar isso de novo ou vai depender de as condições? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente não tem nenhuma paixão por ativo. Tá. A nossa paixão é por servir a sociedade com impacto social e ambiental positivo e remunerar o nosso acionista. Se a gente conseguir fazer isso de forma sinérgica, a gente vai fazer. Mas não é uma obrigação, não tá? a gente tem que... Maravilha. Tenho mais uma pergunta aqui. Vai lá, manda ver. É, e eu falei que ia fazer também, então eu vou fazer. O pessoal fala muito de uma questão e fala até de uma forma do ponto de vista de risco aqui de se investir, que o pessoal fala da questão toda do tag along, das ações. E ele fala, pô, mas isso não seria ruim de eu investir numa ação que não tenha um tag along de 100%, como é o caso das ações da Isa. E aí eu queria que vocês pudessem explicar um pouco para o pessoal essa situação e se isso é binário mesmo, porque algumas pessoas veem isso como binário, apesar de eu já ter falado que eu não acho que tem que ser binário. Ah, não tem, então eu não vou investir. Tem, eu vou investir. Não é assim que tem que ser feito. A gente já viu histórico aqui no próprio bolso brasileiro de várias ações que tinha tag along de 100% e, na verdade, ferraram com o minoritário para poder colocar essa palavra. E aí eu queria entender do lado de vocês como que é essa visão e o que pode passar para o pessoal. Você quer comentar, eu vou trazer para vocês a minha visão. Um investidor da Isa CETEP, ele está olhando o quê? Está olhando uma empresa que tem um crescimento, uma capacidade de pagar proventos e uma estratégia de longo prazo. Quem investe na Isa CETEP está buscando isso. Nós temos hoje um acionista de referência muito claro que é a Isa, que é uma empresa colombiana. é excepcional trabalhar numa empresa e eu falo como líder dessa empresa que tem um acionista de referência porque ele te ajuda dando uma direção clara, dando um alinhamento estratégico que permite você trabalhar criando valor para todo mundo. Ele também é acionista. Eu acho que investe na Isa CETEP tem que estar olhando esses elementos. É uma empresa que tem um alinhamento muito bom com o seu acionista de referência, está criando valor e está pagando proventos. Não existe hoje no radar nenhuma operação que possa fazer necessário o uso do tag along como garantia para o minoritário. Então eu acho que é um elemento menor, conhecendo a história da companhia, conhecendo a perspectiva da companhia, na avaliação que alguém faz de investir ou não na Isa CETEP. Eu acho mais importante as outras perguntas que vocês fizeram. planos de investimentos, remuneração de investimentos, como é que vocês vão pagar os proventos. Eu acho que esses são os elementos que alguém tem que olhar antes de investir. Eu sempre falo, na verdade, pessoal, coloca numa balança os pontos que você acha negativo e os pontos que você acha positivo. Se o positivo estiver mais pesado, então ok, então faz sentido você fazer o seu investimento. Se você achar que o negativo pesou mais, então beleza, você não faz o seu investimento. Independente disso, o valuation que a pessoa está entrando está adequado na cabeça dele? Está. Tem isso também, é verdade. Vai ser verdade sempre. Na verdade. O valuation adequado é verdade sempre. Independente de quem vai estar fazendo a gestão da companhia. Além do que, não tem nenhuma ideia de que a gente vai fazer essa mudança. Boa. Eu acho que é só importante comentar aqui que a companhia voltou para o Ibovespa e isso ajuda muito na liquidez da ação que é importante para o público daqui em geral que gosta de investir. Isso contribui na geração de valor. Eu costumo dizer que para você olhar uma ação como a da CETEP que é uma boa pagadora de dividendos adicionalmente ao que a gente o valor da ação por si só você tem que somar também os dividendos e imaginar que você está reinvestindo isso. Se você fizer essa conta no ano de 23 o retorno para o acionista no ano de 23 foi de 25% da ação da CETEP. Então acho que é essa conta e falar também que com isso com essa nossa consistência no pagamento dos dividendos a gente está ingressou também no novo índice do Ibovespa no ISDV que é de Smart Deventures Smart Dividends então a gente está com orgulho também de fazer parte desses novos índices. Eu estou rindo porque eu tenho uma pergunta juro por Deus é a última. Eu tenho mentira que você vai falar sobre a mesma coisa. Eu não sei. Eletrobras? É. Eu estou falando isso porque eu sei que vocês não podem responder de maneira tão objetiva mas eu tenho o meu papel com os clientes da Genial de perguntar. Eu tinha. Sempre fica Grat Minds fica lá. Fica mas eu tenho o dever com os clientes da Genial. Eu estava surpreso de vocês não terem perguntado ainda que você saiba qual a resposta. Pois é, mas eu preciso tem um dever fiduciário. Eu falei eu vou esperar para falar disso. É porque vocês é sensível o tema sensível mas o que vocês puderem falar de novidade é legal. Só para explicar a Eletrobras tem um stake de mais de 20% dentro das ações dentro da Isocetep e tem essa questão de eventualmente a Eletrobras vender essa fatia. Então assim a Eletrobras tem a Centro Conselho etc. Eu queria que você falasse um pouco da relação com a empresa como é que vocês enxergam isso. Claro, muita coisa eu sei que vocês não podem falar mas mais uma vez eu tenho a obrigação de perguntar também. Então o que puder ser dito. Eu diria que é uma pergunta obrigatória eu estava frustrado ela não ter aparecido até agora. De fato essa é uma decisão da Eletrobras a Eletrobras tem uma porção importante de ações preferenciais da companhia ela o ano passado anunciou que imaginava vender essas ações em algum momento isso acabou não acontecendo eles soltaram um comunicado dizendo que tinha alguns coverns que eles tinham que resolver para poder fazer essa operação essa é uma decisão que está na mão deles. Como nós companhia percebemos esse movimento na decisão de um acionista de vender tenho certeza que se ele fizer vai fazer de forma organizada e por um valor justo para nós é positivo porque aumenta ainda mais a liquidez da ação. É isso que a gente pode falar é isso que a gente sabe de fato porque não é uma decisão que nos cabe. Em termos de fundamentais assim para a Isastep não muda nada. Certo? Não muda nada. A Eletrobras vender ou não para vocês continua o dia a dia normal. continua o dia a dia normal a vantagem que a gente vai passar a ter uma ação ainda mais líquida por consequência com um peso ainda mais importante no Ibovespa onde Carissa comentava a gente está presente desde o final do ano passado de retorno o que é positivo porque gera uma demanda passiva dos investidores de índice que acaba pressionando um pouco mais a valorização da companhia. E às vezes a dela depender das condições e de como seria feita essa possível venda da Eletrobras pode inclusive preço da ação cair e representar uma oportunidade na verdade para assim aí você está fazendo especulações e relações e eu não posso comentar. Eu queria fazer um comentário final se vocês me permitem. Pode, claro, claro. Eu ouço muito de alguns investidores assim como você que falam poxa adoro o Isastep adoro o TRPL4 porque é um proxy de renda fixa. Último comentário da Carisa somado a tudo que a gente falou eu acho que traz luz ao que é o nosso caso de negócio. Nós somos uma empresa que tem receita previsível sem dúvida custo previsível mas que está com a transição energética com uma possibilidade de crescimento muito importante que está nos reforços e melhorias e atualização dos ativos em São Paulo com um crescimento super importante que podem trazer além da previsibilidade da renda fixa um crescimento interessante ao longo do tempo e a gente está trabalhando para isso para trazer esse crescimento rentável ao mesmo tempo que a gente garante previsibilidade e retorno para os nossos acionistas sem deixar de lado aspectos sociais ambientais que são fundamentais para uma empresa que tem a responsabilidade que a gente tem com a sociedade. que a gente tem a responsabilidade